O Duz é assim, a produção adora fazer, os músicos adoram tocar e a plateia vibra. E dessa vez vai vibrar dentro de casa. Eu tô com o Lucas dos Prazeres, parceiraço, fundador da Orquestra dos Prazeres, tocou com muita gente, eu não vou nem dizer a quantidade de pessoas que o Lucas já tocou, e percussionista, e Jean Elton. Jean Elton é dos baixistas jazísticos contemporâneos, faz parte do Amaro Freitas Trigo, já tocou também com um monte de gente. Prazer estar com vocês aqui. Prazer enorme estar com você e com Jean, meu parceirão. Essa confraternização é maravilhosa, que o Festival Proposito. Maravilha, e vocês barbarizaram, né? Porque vocês seguiram a risca o que o Duz disse. O que vocês pensaram, o que vocês planejaram, vocês colocaram em prática no show? Eu acho que até a mais, na verdade, não foi? A mais, arrumamos, a gente armou umas pontas pra soltar delas, em alguns momentos. Amarrou o começo do show e o final, mas no meio só armou umas pontas pra gente, aqui que a gente se solta, e aqui também. A gente se encontra além da esquina. Isso. Tinha dicas, né? Isso. Tinha um ponto de apoio lá na esquina. Às vezes, uns chegavam antes, pera um pouquinho, faz o gingado e faz sempre o jogo. Ninguém se solta a mão de ninguém. A sensação que eu tive do show de vocês é que era uma caixinha de surpresas. O Lucas andava pra cá, eu digo, lá vem coisa. Era mais ou menos isso. Foi um caixinha de surpresa pra gente também, revelando curiosidades do momento da apresentação. Teve coisas que surgiram na hora, no momento. E eu acho que isso também faz parte desse organismo vivo que o festival propõe, que é de um encontro. Por mais que eu admiro o Jean há muito tempo, há muitos anos. Então, quando você me fez o convite, quando o festival me fez o convite, a celebração começou ali. Já. Já estava em festa. A festa, o coração já explodiu. E aí, nos nossos encontros pra gente discutir essas esquinas que a gente ia se encontrar, a gente só celebrou ainda mais, festejou ainda mais, ponto onde queria e deixou os espaços abertos pra que, no momento, a gente também pudesse ter trajetos livres, né? Que não somente o que a gente fez no nosso primeiro encontro. E se a gente fizer outras vezes, que com certeza, Jean, eu espero que a gente faça esse encontro sonoro inúmeras outras vezes, será diferente também, entendeu, Mara? Cada vez é de um jeito. É isso que se preocupa. Eu acho que esse organismo vivo é o grande segredo. Pensamos as músicas nessa sonoridade, de ter momentos de se soltar mesmo. Tem ocasiões ali que, como é um duo, ele está gerando um pulso e eu estou flutuando totalmente assim na cadência que ele gera com a polirritmia das duas mãos, né? Isso tem uma inebria e a gente fica nessa atmosfera, se procurando e eu vou de novo. Eu acho que é uma linguagem e que o Festival dos Permite isso, exercitar um outro estágio de fazer música, que é exercitar generosidade. O Festival dos Permite esse grau de interação, né? Já pela própria proposta, não é? De se você não se conhecia, se conhecer. Se se conhecia, mas não tocou junto, como é o nosso caso. A gente já se conhecia, já se admirava, mas tocamos juntos pela primeira vez. E se já se conhecia e já tocava junto, né? Essa proposta do Festival permite dar passos adiantes, passos adiantes nessa relação. É uma relação, né? Música é uma relação. E o Festival dos Permite exercitar essa generosidade com o outro.